Esse local aqui para mim é histórico porque eu fui estudante de direito aqui e aqui eu soube na prisão dos advogados de presos políticos. Aqui eu abandonei o curso de direito para virar cineasta. Então é um momento muito emblemático para mim. E esses filmes que nós vamos passar na TV Brasil e vão circular Brasil afora, eles dão uma outra imagem de outras pessoas, outras forças, outras formas de reação à ditadura militar, além daquelas que a gente conhece, tradicionais das lutas políticas, a luta armada, etc. São advogados que ousaram defender presos políticos num país onde não havia havia corpos e militares que arriscaram suas vidas e suas carreiras para defender a liberdade e a democracia. Legenda Adriana Zanotto